Há muitos anos na Índia havia um sábio chamado Odara. Ele se tornou muito famoso em seu país quando era um jovem monge. Certo dia, como sempre fazia, tomou seu banho em um rio próximo de onde morava e depois sentou para meditar debaixo de uma árvore na floresta. Ele estava meditando com o rosto inclinado para cima, porém um pássaro estava sentado na mesma árvore e acabou sujando o rosto do jovem monge. Ao ver aquilo, ele ficou muito zangado, pois havia acabado de tomar banho e estava tentando se concentrar na meditação. Mas por aquilo ter acontecido, ele teria que se banhar novamente. Os olhos do monge ficaram vermelhos de raiva. Ele olhou para o pássaro muito nervoso. Encarou ele de tal forma que o pássaro se transformou em cinzas em um instante. Ao ver isso, o jovem monge alcançou uma grande paz espiritual. Ele ficou feliz porque os poderes de sua penitência estavam lhe trazendo algum benefício. Ele tomou outro banho no rio e sentou-se novamente para continuar sua prática espiritual. À tarde, ele foi até o vilarejo próximo à floresta para pedir comida. Em pé do lado de fora de uma casa, ele chamou. Dê esmolas. Uma voz de mulher veio de dentro da casa, dizendo. Por favor, espere um pouco, já estou indo. Ao ouvir isso, o jovem monge ficou com raiva, pois de manhã ele havia queimado até virar cinzas um pássaro que o incomodou. Esse incidente tinha alimentado seu orgulho espiritual. Ele gritou ainda mais alto. Dê esmolas. Novamente, a voz da mesma mulher veio de dentro, dizendo. Eu disse para esperar um pouco, já vou. Ao ouvir isso, o jovem monge ficou ainda mais enfurecido e gritou novamente. Dê esmolas. Ele continuou gritando sem parar. De repente, uma mulher saiu de dentro da casa com um prato de comida nas mãos. O jovem monge gritou para ela. Sou um grande monge com poderes divinos. Como ousa fazer um monge como eu esperar tanto tempo? A mulher respondeu. Por que tanta pressa? Eu estava alimentando meu marido. Ele é cego dos dois olhos, não consegue ver nada. Mas você pode esperar um pouco, não é? O jovem monge olhou para a mulher com raiva. Ela continuou. Não me encare desse jeito. Eu não sou um pássaro que vai queimar em cinzas. Ao ouvir isso, os olhos do jovem monge se arregalaram e ele perguntou. Mas como você sabe disso? A mulher respondeu. Isso não importa, mas por favor, não me olhe deste jeito. O monge pensou que não havia ninguém por perto naquela densa floresta. Então, como essa mulher sabia sobre o pássaro? Ele insistiu. Por favor, me conte como você ficou sabendo disso? A mulher disse. Eu disse que não importa, vamos mudar de assunto. O orgulho que você está cheio agora não o deixará aprender nada. O monge disse com as mãos juntas. Então me faça seu discípulo. A mulher respondeu. Eu sou dona de casa, não faço discípulos de ninguém, mas posso lhe dizer o endereço do meu mestre. Você pode se tornar discípulo dele. A mulher informou o endereço do mestre ao jovem monge. Seguindo o que ela havia dito, o jovem monge chegou a uma cidade próxima, continuou seguindo as instruções repassadas e depois de um tempo chegou a uma rua de açougueiros naquela cidade. Havia carne pendurada por todos os lados e ele pensou que talvez tivesse errado o endereço. No entanto, o endereço estava correto. Ele era um brâmane e era pecado vê-lo na rua dos açougueiros. Ele pensou que não podia fazer de um açougueiro o seu mestre, mas mesmo assim prosseguiu e pediu o endereço dele às pessoas que estavam por ali. As pessoas indicaram onde a pessoa que ele procurava estava. O jovem monge foi até lá e se espantou com o que viu. Havia um homem coberto de sangue com pedaços de carne pendurados ao seu redor, cortando cuidadosamente a carne. Enquanto estava lá, ele pensou. Eu sou um brâmane. O que um açougueiro pode me ensinar? E além disso, não posso me tornar discípulo de um açougueiro de jeito nenhum. Ele começou a se afastar, mas então a pessoa o chamou pelo nome. Ele ficou assustado e pensou. Como pode este homem saber meu nome sem nunca ter me visto antes? Neste momento, o homem disse. Odara, aquela mulher te enviou até aqui. O jovem monge ficou em choque porque até aquele momento ele não tinha revelado seu nome a ninguém. Como era possível aquela pessoa estranha saber seu nome? O homem disse. Espere um pouco. Deixe-me terminar meu trabalho. O monge ficou ali nervoso, inquieto, pensativo, sufocando naquele açougue. Depois de um tempo, o homem terminou seu trabalho, se aproximou do jovem monge e disse. Venha até minha casa. Lá poderemos conversar melhor. Eles foram até a casa dele e o anfitrião pediu ao jovem monge que se sentasse enquanto ele tomava banho e trocasse de roupa. Após sair do banho vestindo roupas limpas, ele falou. Espere um momento até que eu sirva meus pais idosos. Ele foi. Serviu seus pais idosos e os alimentou. Então ele voltou e sentou-se ao lado do jovem monge e perguntou. Diga-me o que você quer saber? O jovem monge disse. De manhã, a senhora soube sobre o pássaro. E aqui você soube tudo sobre mim antes de eu falar qualquer coisa. Como você sabe disso? E como podemos saber tudo isso? Preciso que você me ensine. A pessoa respondeu que saber disso era uma tarefa muito fácil. Basta se autoconhecer e fazer qualquer trabalho com dedicação e atenção, seja qual for o trabalho. Aquela mulher cuida de seu marido cego e executa suas tarefas com total dedicação e atenção. Ela não deixa pedra sobre pedra nisso. Eu sirvo meus pais, faço isso com o máximo de cuidado. Não deixo pedra sobre pedra nisso. Escolhi me tornar um açougueiro para que possa abater os animais com o mínimo de dor. Se eu não fizesse esse trabalho, alguém mais o faria. E eu não sei quanto sofrimento ele causaria àqueles animais antes de sua morte. Acredito que posso fazer esse trabalho da melhor maneira possível. Então faça qualquer coisa. Mas faça com total compaixão, amor e atenção. Quando fazemos algo desta forma, nossos próprios pensamentos se acalmam. E quando nossos próprios pensamentos se acalmam, podemos ler os pensamentos das pessoas ao nosso redor e conhecê-las. Assim como aquela mulher leu seus pensamentos. Neste momento, o jovem monge tentou interrompê-lo, mas ele continuou. Existe outro fator que você precisa saber. Infelizmente, as pessoas estão vagando por aí, sem saber os motivos pelos quais trabalham ou fazem qualquer outra atividade em suas vidas. Fazem tudo sem amor, atenção ou compaixão e torcem para que o dia acabe logo. E assim continuam odiando as segundas-feiras e torcendo para que chegue logo o final de semana. Mas o que não percebem é que a vida está passando. O tempo delas vai acabar. E elas continuarão tristes, infelizes e nem um pouco realizadas pelo resto de suas vidas. As pessoas precisam se autoconhecer para saber com certeza quais são as melhores opções para suas vidas. A maioria das pessoas está no local errado com pessoas erradas ao seu lado, mas ainda não se deram conta que é isso que está deixando elas infelizes na vida. Elas acabam fazendo coisas que não gostam e até mesmo não concordam, apenas por não se autoconhecerem. A partir do momento que as pessoas souberem quem realmente são, quais são seus valores e crenças, conhecerem suas metas e propósitos, fazendo uma auto-reflexão de sua vida, elas se tornarão muito mais prósperas e felizes. Após se autoconhecer, não existe mais lamentações com o passado e preocupações com o futuro, pois você aprende como lidar com isso. Portanto, meu jovem, entenda isso. As pessoas só irão viver uma vida plena e feliz de verdade a partir do momento que se autoconhecerem. Se você quer aprender mais sobre o autoconhecimento, clique no link do primeiro comentário fixado para conhecer nosso manual do autoconhecimento. Seja qual for a atividade, devemos fazê-la com total amor e compaixão, sem vincular nossa identidade a nenhum trabalho, assim como aquela pessoa realizava o trabalho de açougueiro com total compaixão, sem se identificar com ele. Quando não vemos nenhum trabalho como ligado a nós mesmos, então realmente o amamos e fazemos o que é realmente necessário para ele, assim como os pais amam seus filhos. Os pais fazem o que é preciso para eles. Se a criança está doente e não quer tomar remédios amargos, os pais ainda a obrigam a tomar, porque isso é o que é necessário naquele momento. Portanto, se pudermos realizar qualquer trabalho com total compaixão, amor e atenção, sem vincular esse trabalho a nós mesmos, talvez sejamos capazes de fazê-lo da melhor maneira possível. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este.